e os botões do nosso casaco vamos fazê-los em preto e aqui temos um que está tapado mais ou menos parcialmente tapado e aqui tem um outro e aqui outro assim vamos deixar secar para depois fazer o fio com o branco bom vamos fazer aqui a renda da nossa gola e aqui um risquinho e assim e aqui igual um risquinho e a renda vou fazer outro risco no interior acho que fica giro por acaso fiz deste lado e gostei de ver e faço dos dois pronto aqui também e com o pinta-bolas no tamanho número 4 e o nosso magenta vamos fazer aqui e umas bolinhas assim acho que fica muito giro e assim acho que fica muito giro e aí podemos fazer aqui três bolinhas é assim só de um lado E aí E aí E aí e assim com o rústico vamos fazer aqui e assim qualquer coisa mais escurinho e aí e aí e aí E aí E aí E aí Agora vamos centrar bem aqui o nosso risco porque esta menina vai levar um par de óculos. Acho que fica tão gira de óculos que nem pensei duas vezes. Então vamos colocar o risco certinho com o que já passámos anteriormente, com vermelho tomate. Vamos fazer os óculos, é só passar por dentro do risco, fazer atenção para não sair fora do risco. Vamos fazer os óculos. Com um pouco de camurça eu vou escurecer aqui assim um pouco, como se fosse uma ligeira sombra, na parte interior dos óculos. Mais um pouquinho aqui deste lado. Vou pôr um pouquinho de ocre ouro também. Assim. Não muito, só mesmo um bocadinho. E aqui também. E acho que fica do giro com um pouquinho de sépia. vou limpar bem o pincel, molho o pincel e limpo e passo um pouquinho de sépia. como eu agora vi que passei um ligeiro risquinho dentro do nariz, vou pôr um pouco de palha para tapar o risquinho, vou deixar secar e depois volto a pôr. E falta-nos uma coisa extremamente importante. aqui o suporte dos óculos no nariz. Então, com o nosso vermelho tomate, vamos fazer o suporte. assim. Agora, como aqui a sombrinha que eu fiz, eu acho que está demasiado escura, vou limpar bem o meu pincel, com um bocadinho de palha, vou clarear. Começo na zona fora da sombra e vou entrando. Assim. Logo já lhe dá outra graça. Fica na mesma com a sombra, mas mais clarinha. e deste lado, fazemos igual. vamos lá. E assim. Agora com o branco, temos um pouquinho de branco no pincel, vamos limpar. Portanto, eu meti tinta deste lado, é deste que eu vou limpar. Deixe os toques e vou fazer assim uns riscos na minha pintura, como se fosse um vidro normal. Muita tinta. Não se põe muita tinta, se bem suavezinho. Não se põe muita tinta. Pouquinho de cada vez, não é preciso pôr muita tinta logo de início, põe-se pouquinha e vai-se acrescentando à medida que vamos precisando. E agora deste lado também. No mesmo sentido, este que foi assim, este será assim também. E assim continuamos. Vamos fazendo. Limpando sempre, quando há excesso. E aplicando. Fica assim com ligeiros riscos mais fortes. Estou a fazer o movimento de cima para baixo. Assim. E vamos fazer um risco mais branco bem baixo. Assim. Agora aqui, nos óculos, aqui e acolá, põe-se um pouquinho de branco. E aqui, igual. E aqui, igual. E depois, com um pouquinho de vinho, podemos ir escurecendo aqui a colar os óculos nulo. É só para ficar bonito, não é preciso pôr muito. Limpar sempre que houver excesso. Passar devagarinho, para respeitar os contornos, como sempre. Uma pinturinha básica no óculo. Agora, com um pouquinho de palha, vamos iluminar a parte de cima da meia. Que eu acho que está um pouco escura. Eu gosto de ver isto bem iluminado. Para se ver bem a diferença entre a meia e a perna. Aqui em baixo também. Vamos iluminar um pouco. Assim. E aqui também. Muito pouca tinta. Podemos até querer iluminar um pouco mais. A meia. E com o nosso. Deixemos só ver a cor. Amarelo ou ouro. Vamos aplicar. Assim. Não muito. Só um bocadinho. Para iluminar. Para se ver alguma diferença. Assim. Aproveitamos e podemos pôr por aqui também. E pintar é isto. É ir fazendo conforme vai aparecendo. Tendo ideias aqui. Podemos pôr também um pouco. Assim. Pintar não é algo fixo. É algo que. Vamos fazendo conforme vamos sentindo. E aqui também. Vou dar só um jeitinho aqui. Às pelinhas. Desta linda bassourinha. Vou metê-las. Umas para cima. Outras mais para baixo. Porque está muito direito. E acho que fica mais bonito assim. E também aproveito e tapo o risco. Com o pincel de contorno. Muito bem fininho. Molho no chocolate. E vamos agora fazer uma espécie de contorno. Mas não direitinho. Cremos isto bem torto. São as palhas. Assim movimentos de baixo para cima. Fazer a palha. E está feito. Com o pincel de contorno. 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 Tchau.